É um absurdo o que fizeram com o Rebeca Andrade nas Olimpíadas, tiraram a nossa medalha, attention é pickpocket, vazou um vídeo da árbitra-chefe fazendo algo que vocês não vão acreditar. Olha, a Rebeca Andrade tá fazendo história nessas Olimpíadas, ela já é considerada a maior atleta olímpica brasileira. Só nessas Olimpíadas, ela ganhou um bronze por equipes, porque ela elevou o sarrafo da equipe brasileira e conseguiu essa medalha inédita. Ela ganhou prata no individual geral, onde estão todos os aparelhos, somente perdendo pra Simone Biles, que foi muito bem. Ela também ganhou prata no salto, somente perdendo pra Simone Biles mais uma vez. E no solo, ela mandou muito bem, a Simone Biles também foi bem, só que tropeçou um pouquinho, pisou um pouquinho fora ali da linha. E como a Rebeca tinha executado seu solo perfeitamente, ficou com ouro. Somente na trave que a Rebeca ficou fora do pódio e a Simone também. Mas a Simone não veio ao caso porque ela caiu na trave, então ela merecia ficar fora do pódio. Já a Rebeca não caiu. É fato que a Rebeca fez uma execução mais simples ali. Porém, na ginástica artística tem duas notas, a de dificuldade e a de execução. E a Rebeca teve uma nota 8.2 de execução, que só pra você entender, por mais que o exercício seja o mais simples possível, é como você fez aquele simples. O que vai diferenciar o simples do difícil depois é a nota de dificuldade. E mesmo a italiana que ficou em terceiro se desequilibrando, ela teve uma nota 8.2 assim como a Rebeca, que não teve erro nenhum na trave. E a chinesa, que ficou em segundo, tocou ali na trave, também teve um erro. A Rebeca ficou em quarto por alguns centésimos. E até poderia ser justificado se não tivesse vazado esse vídeo que eu vou mostrar agora. Porque poderiam dizer, sim, que a Rebeca fez uma série mais simples, talvez tenha ficado com medo de cair. Mas olha só, a árbitra-chefe que julgou a trave e deixou a Rebeca fora do pódio, foi flagrada em um vídeo, tirando fotinha com a medalha de prata. Sim, meus amigos. E do lado da chinesa que ganhou a prata. Ela ali se orgulhando da medalha, tirando foto, como assim? Ó, vamos ver o vídeo juntos. Olha que absurdo. Meu Deus, ó lá, tirando foto, ó. E a chinesa ali atrás dela. O que que é? Será que tinha algo errado com a medalha? Não é possível. É, tinha o quê? Tinha um defeito na medalha ali que a árbitra tinha que ver? Ou ela tava tirando foto pra mostrar pra alguém? Foi extremamente esquisito isso. E vale lembrar que no surf, quando esse jurado aí tirou foto com o surfista Ita, que podia enfrentar o Medina na semifinal, ele então foi denunciado e expulso das Olimpíadas. Mas pelo menos ele foi expulso antes de roubar o Medina, né? E essa árbitra aí? A Rebeca já ficou com menos uma medalha. Tudo bem que pra ela não vai fazer falta, né? Ela já ganhou um ouro, ganhou duas pratas e um bronze. Só nessas Olimpíadas. Na passada ela já ganhou ouro também. Mas a gente quer todas as medalhas. Pelo menos um bronze aí, a Rebeca merecia. E aí vaza esse vídeo aí da árbitra se orgulhando de uma medalha de prata. A árbitra não pode se orgulhar de medalha nenhuma. Mas já aconteceu. Vão voltar atrás? Vão devolver nossa medalha? Vão dar pelo menos um bronze de honra aí? Bom, não sei. Mas esse vídeo tem que chegar ao maior número de pessoas pra que tenha repercussão isso. Porque não pode ficar assim. Bom, muito obrigado. Até uma próxima. E tchau.